Música Hoje é dia 6 de novembro, nós do Fórum Acidência de Trabalho, aqui representado hoje pela Mara Takahashi, nossa companheira de primeira hora, e pelo Gabriel, que é o nosso responsável técnico aqui pela filmagem, e por mim, Ildeberto, Paraíba, Pará, como preferirem, temos a honra de conversar hoje com a professora Edith Seligman, Edith Seligman Silva, Edith, inicialmente, nós queremos te agradecer por ter aceitado esse nosso convite, você já nos deu a honra de participar em outros momentos e eventos, encontros do Fórum de Acidentes de Trabalho, mas a gente estava, a gente queria muito ter essa oportunidade de conversar contigo como estamos fazendo aqui hoje. É agradecer que, além de aceitar o convite, você colaborou conosco no próprio desenho da conversa, revisou a sugestão inicial que a gente fez, contribuiu com outras ideias, e dizer que essa conversa preliminar nossa aqui, tem como uma das principais expectativas, que essa entrevista possa ajudar a difundir esse trabalho que você é, Alisa, de construir uma compreensão que relacione saúde, mental e trabalho relacionado ao trabalho, com o contexto político, social, econômico, cultural, que tem sido parte do teu esforço, inclusive, agora há pouco a gente estava conversando aqui, com essa contribuição de mostrar no desgaste sofrido pelas pessoas no trabalho, o impacto, o impacto, o desgaste que se dá na saúde mental. Também de ressaltar essa construção que era muito mais enfatizada no desgaste do corpo, propriamente dito. Para a identificação da Edith, para aqueles que não conhecem, a professora Edith Seligma Silva é médica, psiquiatra, com formação em saúde pública e psicoterapeuta. É pesquisadora na temática saúde mental relacionada ao trabalho. Foi docente na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará por 10 anos e também da USP por 25 anos. E depois, simultaneamente, na verdade, em um período, foi professora adjunta da Escola de Administração e Economia? Não, de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. A Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e, atualmente, a professora Leciona, no Instituto Cedes Sapientas. Isso. Edith, para começar a nossa conversa, então, que vai se centrar mais nos aspectos da sua contribuição mesmo no campo da saúde do trabalhador, a gente queria que você fizesse, primeiro, se fizesse à vontade, para se quiser acrescentar alguma coisa na sua apresentação, nesse comentário inicial, já poder fazê-lo e que você comentasse a sua trajetória profissional. Como é que uma médica, psiquiatra, como é que você, como médica, foi se interessando por esse mundo da saúde mental e chegou nesse foco da relação da saúde mental com o trabalho? Pois é, quando eu entrei na Faculdade de Medicina, na verdade, eu queria ser psicóloga, mas não existia a Faculdade de Psicologia lá no Pará. Então, eu pensei que ser psiquiatra seria um caminho para estudar como é que funciona a mente humana, os sentimentos, essas coisas que me interessavam muito. nem era assim, as doenças mentais. Eu queria entender como é que era o ser humano, os seus sentimentos, os seus pensamentos, como é que isso acontecia. Enfim, aí eu fui estudar Medicina, gostei muito, e aí eu comecei a pensar que eu queria ser pesquisadora. Mas assim, pesquisadora, cientista, de laboratório, cheguei a trabalhar no Instituto Rockefeller, que tinha uma base lá no Pará, pesquisa de vírus. Depois eu fiz algumas outras pesquisas como estudante, né? Até que, desde o primeiro ano. E quando eu cheguei no terceiro ano, eu tinha um professor de clínica médica, que é uma figura ímpar do Pará, o professor Camilo Martins Liana, que morreu há poucos meses, para grande sentimento meu. Ele chamou os alunos de Medicina que quisessem trabalhar na enfermaria, uma enfermaria da Santa Casa, que era o nosso hospital escola. Enfermaria São Francisco. Então, nós fomos lá. A gente ainda ia entrar no ciclo clínico, né? No começo do terceiro ano, e fomos para lá, eu e mais uns seis colegas, ficamos trabalhando com o Dr. Camilo, e aprendemos muito, não só de Medicina, de Clínica Médica, mas de seres humanos da Amazônia, que vinham de todos os lugares, para a Santa Casa de Belém, porque existiam pouquíssimos serviços de saúde na Amazônia, nos anos 50, que foi quando eu estudei, me formei em 59. Então, foi assim um conhecimento dos seres humanos da Amazônia, que eu tive ali, e eu comecei a perceber, né, que muitas dessas pessoas chegavam em um estado muito avançado de adoecimento, e por que elas não tinham vindo antes, né? Então, será que... E o que passava na minha ideia, né, que foi uma das primeiras pesquisas que eu fiz depois, é que as pessoas deviam ter medo dos médicos, porque eles viviam em um lugar que não existia médico, eles não conheciam Medicina, então, como é que seria o imaginário dessas pessoas? Quer dizer, meu pensamento de menina de classe média, né, querendo entender por que as pessoas só chegavam lá, às vezes, já no final de uma doença grave, né, que eu me lembro que no primeiro dos pacientes era um senhor que tinha cirrose hepática, e que ele estava em uma fase terminal quase, né, isso me impressionava muito. Bem, e daí a gente fez uma pequena pesquisa sobre isso, e daí, nessa pesquisa, eu e... Aí, isso já foi até mais adiante que a gente fez, eu pudei um pedaço, eu já era médica quando eu fiz a pesquisa. Mas, então, o que eu queria dizer é que, desde o início, eu me mobilizei muito por essa questão, né, por que as pessoas demoravam tanto a chegar? Isso foi o meu objeto de tese do doutorado, depois, inclusive, né, eu também ia falar dessa pesquisa, e que depois, aqui em São Paulo, eu vim fazer a tese com o material dessa pesquisa. E que a gente viu que não era só o imaginário, que havia sérias razões socioeconômicas que as pessoas não podiam parar de trabalhar para procurar recursos, e outra, que a viagem para procurar os recursos, viajar até Belém, era impossível para muitos deles, muito difícil, né. Então, eu vi que a questão não era só cultural, ela era muito socioeconômica. Mais tarde, eu vim a entender que, além do socioeconômico, existia alguma coisa de ordem política, né, por trás disso tudo, né, que era como é que no país você tem políticas para ajudar as pessoas a se desenvolverem ou ajudar as pessoas a se submeterem aos donos do dinheiro para facilitar isso, né. Bem, mas enfim, a verdade é que eu me fascinei pela clínica médica também, que esse professor era uma pessoa muito respeitosa com os pacientes. Os pacientes eram as pessoas que na época se chamavam indigentes, porque você não tinha os direitos de todos, né, que nós temos no SUS, o SUS não existia ainda. Então, eles eram pacientes que vinham e que provavam ser pobres, né, e então ingressavam lá nas enfermarias da Santa Casa, que era o Hospital Escorna. Bem, então, justamente essas pessoas trabalhavam e a gente via, né, porque essa enfermaria era masculina. Então, nos históricos de doença deles existia muito isso, né, o trabalho estava muito presente, as condições de trabalho, muitos deles tinham anemias parasitárias, uma coisa muito comum na Amazônia, então eram pessoas anêmicas, homens que às vezes tinham menos de 5 miligramas de hemoglobina, chegava até T2. E o professor Camilo, muito espirituoso, dizia, ele tem uma hemácia que sobe e outra que desce, sabe, quer dizer, um grau de carência tremenda. E eu notava que esses pacientes anêmicos também eles estavam, assim, abatidos psicologicamente, embotados afetivamente, não reagiam a nada, então isso começou a me interessar, né, uma anemia que também atingia o estado mental das pessoas e que tinha que ver com as parasitoses intestinais e com a desnutrição. Então eu me dediquei durante vários anos a estudar em gastroenterologia as parasitoses e até tinha pensado, enfim, desenvolver mais, cheguei a publicar algumas coisas como estudante junto com os colegas lá sobre a síndrome anêmico-parasitária, que foi a denominação dada pelo professor Camilo Viana e ele fez a tese dele de doutorado sobre isso, né. E ele sempre dava tudo, desde, desde, enfim, biópsia intestinal até aspectos do eletrocardiograma, todo o organismo humano e eu sempre me interessei pelos aspectos psicológicos também desses pacientes. Mas isso foi anpassar. Mas o trabalho já apareceu aí, porque aí eu via que tinha muito o que ver e que muitas vezes os pacientes não queriam nem ter alta, não queriam ter alta, não queriam esperar pela alta porque eles tinham que voltar, porque era a época de plantar ou era a época de colher. Então a importância do trabalho que muitas vezes também tinha feito eles demorarem para ir para lá, né. Depois eu estudei mais detalhadamente esses aspectos. Bom, isso então já foi como eu comecei a me interessar pelo trabalho já no primeiro momento ainda como estudante. E daí eu não voltei mais aos laboratórios de pesquisa de vírus nem nada disso. Tive até a oportunidade de ir fazer curso depois porque o professor, que eu vou falar o nome dessa pessoa porque é uma pessoa muito interessante que estudava a Amazônia na época, não sei, ele deve ter ficado conhecido nos anais da virologia, doutor Otis Kozen e sua esposa. E eu trabalhei com esse casal, a gente entrava nas florestas lá, quer dizer, nas matas, né, onde ficavam os macacos-sentinela que eram picados pelos mosquitos e depois eles coletavam esse sangue e a gente injetava dos ratinhos lá do Instituto Orlando Chagas, né, que não existe até hoje, só tem outra localização. e trazer o desenvolvimento das arborviroses, né, e eles descobriram os arborvírus, era interessantíssimo. Mas, enfim, só para falar isso, então, que era uma realidade amazônica onde a gente também tratava de índios quando começaram a fazer as estradas lá da Amazônia, né, e que a gente, então, viu o que é que acontecia com aqueles trabalhadores das estradas. Então, também, a história desses trabalhadores que iam parar na nossa enfermaria, né, porque não tinham carteira assinada, nada, nenhum indigente parava lá. Porque os homens que tinham carteira assinada, eles eram tratados pela Previdência Social. E os outros eram os indigentes que iam parar lá na Santa Casa. Bem, então, eu tive um contato com a vida, né, dos homens na Amazônia, o trabalho deles. Grande parte dos nossos trabalhadores internados tinham grandes problemas de coluna. Homens envelhecidos aos 45, 47 anos com terríveis problemas de coluna, né, e que iam trabalhar na enxada. Enfim, então, só para falar os contatos com o trabalho, mas, enfim, eu acabei, então, trabalhando durante até 65 em clínica médica. Quando eu me formei, formei em 59. Trabalhei em clínica médica até 65, não. Até 60... 60... É, 64. E aí eu queria fazer psicosomática e saúde pública. Porque cada vez me interessava mais por essa ligação entre o corpo e a mente, né. Não só por causa dos anêmicos, mas outras observações que a gente fazia também. E a questão do trabalho passava junto, mas ainda não era um centro de atenção. Então, eu logo fui convidada a ser professora, também, quando eu me formei. E essa turminha que estava lá, trabalhando com o doutor Camilo, todos nós nos tornamos professores. Começando a carreira, viemos fazer estágio no Hospital São Paulo, aqui em São Paulo, na clínica médica, com o professor Jairo Ramos, e depois já não era mais ele, quando eu vim, mas eu ainda o conheci, né. Um grande clínico brasileiro. E, bem, eu estou falando mais desse itinerário, né. Não sei. Não é porque eu fico meio assim, emocionada com o todo, porque são coisas muito interessantes que a gente vê como é que foi ter sendo. Bom, eu queria fazer psicosomática e saúde pública, mas aí tinha que fazer primeiro uma coisa, depois a outra. Então, eu vim para o Instituto de Psiquiatria aqui em São Paulo, da USP, para um estágio, né, que seria de psicosomática. Aí, eu tive uma pequena surpresa. Fui muito bem acolhida aqui e tal, mas eles não tinham setor de psicosomática. O departamento era de psiquiatria e psicologia médica e psicosomática, mas eles não tinham para fazer nenhum setor. Então, aconteceu o seguinte, eu fiquei estagiando e virei psiquiatra sem querer, né, porque eu já tinha até deixado a ideia da psiquiatria. Aí, eu voltei a ideia da psiquiatria porque eu estava lá e não tinha. Aí, eles começavam a me dar os casos de psicosomática, eu estudava os casos, apresentava, né, mas não havia uma formação em psicosomática. Aí, eu fiz essa formação de uma certa maneira porque eu descobri que no Instituto de Gastroenterologia de São Paulo, né, o professor José Tentantes Pontes tinha uma linha de trabalho junto com Wilhelm Kensler, né, de psicosomática. Aí, eu fiz lá também, eu fiquei durante muito, acho que durante um ano, e depois eu fiquei também cuidando de casos lá no Instituto. Foi muito interessante a experiência. Então, de manhã, eu ficava no hospital, à tarde ia para lá, e depois, à noite, eu comecei a fazer curso do SEDES, curso de psicoterapia no Instituto SEDES Sapiense. Então, eu estava fazendo uma formação, né, em que ela gastou interologia, psicosomática e já entrando na psicoterapia, né. E a diretora era a Madre Cristina Dória, uma pessoa muito corajosa, muito... uma grande, um grande ser humano, né, conhecido aqui em São Paulo. Ela era na época da ditadura. Ela era na época da ditadura e ela era uma pessoa que tinha um pensamento humanístico e democrático. Então, essa escola tem uma história muito grande na luta contra a ditadura, que não é o caso falar nesse momento, mas que isso me é muito caro, por isso agora, na velhice, eu voltei a trabalhar lá. ela não estava lá, mas estando lá. E continua esse mesmo espírito de democracia e também, né, de solidariedade humana lá dentro. É uma astral muito bom lá, não é? Eu já dei aula lá com a sua disciplina. É, muito bom. Bom, gente, eu estou falando demais, mas daí eu virei psiquiatra e depois, para chegar lá na saúde mental do trabalho, já foi um outro caminho. A gente podia fazer uma pequena parada? É, sim. Ou não? Sim. É porque... E aí a gente retoma com essa chegada. Com essa chegada. Por que eu cheguei? Porque aí eu fui fazer a saúde pública, depois já. Eu trabalhei em hospitais psiquiátricos aqui de São Paulo. Vi... Aí eu entrei na... Naquele tempo, não se chamava luta anti-monicomial. Monicô? Milhão. Nunca sei dizer essa palavra. Então, mas, digamos, nós começamos a pensar a questão da saúde. E aí eu tive um outro mestre que foi o professor Luiz Cerqueira, do Rio de Janeiro. Ele veio para cá e depois ele trabalhou aqui. Mas isso eu vou contar depois. Obrigada. Obrigada.